E aí meus amores, beleza? Eu sou a Isa, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a treta que está rolando com a streamer Gabi Catuzzi. Eu não sei se ela é youtuber também, mas falaram que ela é streamer e ela faz lives, né? Antes de falar sobre esse assunto, eu quero só trazer uns recadinhos pra vocês bem rapidão. Eu não estou fazendo live porque eu estou fazendo reforma no meu quarto, e eu não sei quando vai voltar. Talvez quinta ou sexta eu retorno com as lives. O sorteio que era pra acontecer segundo da Skin Ultimate eu vou fazer quando voltar as lives, né? Então tá aberto. É só ir na Twitch, coloca aí twitch.tvbaisabela.com, vai lá no chat, coloca exclamação sorteio, e faz os passos lá pra você participar também, que é de uma Skin Ultimate, né? Isso a gente quer. Desculpa pelo... esse negócio aqui, esse unicórnio e tal, está meio feio essas coisas, mas eu fiz sozinha, e eu não sei mexer muito bem no OBS, então eu sei que ficou um pouquinho feio. Mas depois o Mickey arrumou melhor pra mim, então eu peço desculpa por ter ficado um pouco feio nesse vídeo, caso não agrade vocês. Também não esqueçam de deixar o seu gostei nesse vídeo, porque me ajuda muito, as pessoas esquecem de deixar gostei. Às vezes tem tipo um monte de comentário falando que gostou do vídeo, e a pessoa esquece de dar o like. Então não esqueça de dar o seu like, eu dependo de vocês, e o seu like ajuda pra caramba eu ter visualização, conseguir mais pessoas, e me motivar a fazer vídeos, tá bom? Também, se você puder, deixa um comentário aí, que o seu comentário também ajuda a relevância pro vídeo, e compartilha se você puder também, por favor, beleza? Então, bora pro vídeo. Então o que aconteceu? Essa streamer, chamada Gavi Catuso, ela postou no Twitter dela, e ela escreveu Eu tô montada no chat, né? E aí ela colocou a foto dela montada num touro mecânico, e o cara respondeu Pode montar em minha vontade. Vamos comentar primeiro sobre esse tweet, eu acho que... Tweet? Não sei. Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar, porque se eu estou enxergando, provavelmente qualquer ser vivo consegue enxergar. Então, pessoal, qualquer pessoa que está na internet, nesse mundo, né? De internet, sabe? Que esse tweet dela, todo mundo sabe que ele ia ser levado em um duplo sentido, né? Montado de montaria, ou montado de esses vídeos, head to build Nós já saberíamos que isso aí ia ter um duplo sentido Porque quem é streamer sabe, né? Tem aqueles caras que colocam Oi, manda salve pro meu primo, Tococu Navara, e tal Então a gente sabe em que mundo nós vivemos de internet Então, obviamente, alguém ia fazer uma piadinha, né? Sobre isso. E aí, o cara fez a piadinha, como nós já conseguimos prever Não precisa nem ser o mais evidente pra saber disso O cara falou Pode montar em minha vontade Na verdade, se bem que ele fez nem foi uma piada Ele só respondeu o duplo sentido que ela deu na frase, né? Tipo, isso aqui é tipo quando você fala assim Sei lá, vou comer um japa Você pode muito bem falar Vou comer um yakisoba Vou degustar uma comida japonesa Mas às vezes você fala, vou comer um japa Pra dar duplo sentido na frase, né? Então foi isso que ela fez Aí ela respondeu Sempre vai ter um macho Pi Não vou falar, né? Porque nós somos family friends Pra falar pi E sexualizar mulher Até quando a mulher tá fazendo uma piada, né? É por isso que homem é lixo Às vezes eu posto, tipo, uma foto Pra avisar a live tá on Tipo, com uma blusa aqui Aí algum cara comenta Nice tetas Tetas gostosas Tipo, eu fico Oi? Tipo, não dá nem pra ver meus peitos Né? Então sim Às vezes tem uns engraçadinhos Que você, tipo Eles querem ver teta onde não tem Querem ver coisa tarada onde não tem Mas isso aí eu entendo, velho Faz parte das pessoas serem assim Não é por isso que eu vou falar que todo homem é lixo Porque alguns homens comentam isso, né? Então Essa primeira parte que ela falou aí eu entendo Tem algumas vezes que eu posto uma foto Pra avisar que a live tá on Os caras Nossa, que tetão Sei lá o que Eu fico tipo, mano Onde a pessoa está vendo peitos Nesta foto? Uma vez eu até perguntei pra um cara, né? De forma educada Ele comentou na minha foto Nossa, que tetona Aí eu perguntei Moço, onde que você tá vendo peito nessa foto? Por favor, me fala Né? Mas eu não falei Cala a boca, seu trouxa Seu fudido Caralho Ah, tô tão belíssimo Entendeu? Eu não falei isso Porque eu sou uma pessoa Que eu prezo por educação Porque eu acho que se você Dá respeito Se você mostra respeito As pessoas vão ser respeitosas com você Se você mostra taradice As pessoas vão ter a liberdade De ser tarada com você Se você mostra, tipo Retardadice As pessoas vão Se sentindo direito De ser retardado com você, né? Aí O outro cara respondeu Poxa, Gabi Também não precisa generalizar Tipo, não precisa falar Que todos os homens são lixos Só porque um cara Comentou uma coisa Que você não gostou Que, convenhamos Eu não achei Nada demais Não achei ofensivo Não achei psicótico O cara só comentou Pode montar em minha vontade Mas ok Aí ela respondeu Precisa sim Tipo, precisa generalizar Os homens sim Quando a gente fala Esse tipo de coisa Vem os caras Ai, mas não generalize Não é todo mundo E na primeira oportunidade Fica sendo escroto com a mina É Homem Que não é merda É exceção Na maioria Tem que generalizar mesmo Pra ver se esses filhos Acordam Eu acho que não é generalizando Os homens Xingando eles todos de lixo Que você vai fazer Eles mudarem o jeito deles Você pode ser uma pessoa Educada E fazer ele se tocar Que ele tá sendo escroto E ser educado com você Então Algumas pessoas Usuários da internet Seguidores Dessa menina Que deixaram de ser seguidores Algumas pessoas Foram lá na Razer No Instagram da Razer No Twitter e tal Perguntar se a Razer Ia tomar alguma atitude Que a Razer ia fazer Se ela ia se pronunciar E também Alguns streamers Youtubers Foram fazer isso também Marcaram a Razer Marcaram a Razer E perguntaram se a Razer Se a Razer iria se pronunciar Até aí eu não acho nada demais Porque velho Vamos comparar esse caso Que aconteceu com o Carrefour Onde o segurança Ele espancou E depois assassinou um cachorro Eu não tô falando Que a Gabi assassinou um cachorro Nem que matou um cachorro Tô comparando ao caso Porque se trata de uma pessoa Representante de uma empresa Com uma marca Com uma empresa Então a Razer É uma marca mundialmente conhecida Nós estamos falando Especificamente da Razer Brasil Mas a Razer É uma marca mundialmente conhecida E no Twitter da Gabi Tava escrito Embaixadora da Razer Ou seja Ela é uma pessoa Bem importante Dessa marca E aí Quando acontece alguma coisa Com um streamer Com um youtuber Que tem ligação Com alguma marca As pessoas caem Matando nisso Então O caso Do segurança Do Carrefour As pessoas Caíram matando Em cima do segurança Óbvio Mas elas não Boicotaram Segurança Elas estavam pedindo Pra boicotar o Carrefour Então o que que aconteceu Aqui Não iam boicotar a Gabi Iam boicotar a marca Né E aí a marca Muito desperta Tem que se pronunciar Mas aí no caso da Razer A Razer falou assim O seguinte Referente ao ocorrido Nesses últimos dias Gostaríamos de deixar claro Que a influenciadora Gabi Não é porta-voz da Razer E nunca foi embaixadora da marca Ela fazia parte De um time De influenciadores Que foram chamados Para usar E divulgar os produtos da marca Bom Até aí A gente já ficou um pouco confuso Porque no Twitter Dela tava falando Que ela era embaixadora da marca E aí a Razer Tá falando que ela nunca Foi embaixadora da marca Então tipo Oi O que Tipo Oi Aí Foi lá Continuando Estamos desde o começo Como gamers Enfrentando todo tipo De preconceito e estereótipo E continuaremos lutando Para que esse tipo de situação Não se repita A Razer Brasil reforça Que a opinião De seus influenciadores Não representa Ou reflete necessariamente A opinião da empresa Que é totalmente contrária A qualquer tipo De discriminação Seja ela de sexo Religião Partido político Ou qualquer tipo De intolerância E extremismo Bom Até aí o que eu acho Eu acho assim O Carrefour também Não quer que todos os cachorros Do mundo morram Nem quer espancar Essas na todos eles Mas infelizmente Um segurança Lá Fez isso E recaiu Sobre a marca Então mesmo que a Razer Ela fale que A opinião dos streamers Influenciadores Não reflete No que a marca Pensa Então cabe aos streamers Influenciadores Ter Ética E saber se portar Saber o que fala Para não recair Sobre a marca Porque ora bolas Se você fala ora bolas Porque é family friend Para o youtube Não censurar Não dá estraque Então ora bolas Se você é um streamer Um influenciador Que é patrocinado Por uma marca Como a Razer Grande Você tem que ter ética E saber o que você vai falar É óbvio que Não é porque um streamer Fala uma coisa Que a marca Apoia isso Mas Então infelizmente Ou você tem que saber Se portar Tem que saber ter ética Ou a marca Vai acabar a parceria com você Se você não souber ter ética Que se comportar E aí ela fala Ela termina né A Razer Informamos que o contrato Com influenciador em questão Expira nos próximos dias E não será renovado Isso aí foi uma consequência Pelos atos dela Ela não soube Controlar as palavras dela E aí ela teve A consequência Que foi Perder o patrocínio Da marca Isso já é uma lição Muito grande pra ela Ela vai aprender muito com isso Porque você perder O patrocínio de uma marca Grande como a Razer Ainda mais como tipo Eu vi Algumas fotos no instagram Dela e tal E ela tem muita coisa Da Razer Ela tem tipo Tudo da Razer Tipo praticamente Eu acho que a Razer Montou o setup Enviou pra ela Falou Toma querida Seja feliz Isso aí Pra quem é streamer Youtuber Pobre como eu Que não tem porra nenhuma Sabe o quanto Isso é importante As vezes pra ela Que já tem tudo Tipo da Razer Pelo menos Tô falando que ela Tem tudo na vida Que ela é rica Tô falando pra ela Que já tem tudo da Razer Pode ser que ela Nem se importou muito Tipo em pensar Nossa eu posso Perder o patrocínio Que é a empresa E tal Mas uma pessoa Que não tem muito Essas coisas assim De patrocínio e tal Mano Perder o patrocínio Com uma marca dessa É tipo Fodeu Então Tem que saber Se comportar melhor Né mano Tem que ter mais noção Do que fala E aí gente Eu acho que assim Eu fiquei sabendo Que tem bastante gente Ameaçando ela e tal Eu acho que Vocês não precisam Ameaçar a menina E ainda mais A família dela O que a família dela Tem a ver com isso Cara Você acha que o pai dela Foi lá e falou Filha Digita aí vai Todos os homens São lixo Você acha que a mãe dela Foi lá e falou Ai filha Fala aí que os homens Uma bosta Mano Vocês tem que entender Que os pais Muitas vezes Eles não tem controle Do que Das cagadas Que os filhos Faz por aí Eu acho ridículo Você ameaçar Você ameaçar a família De alguém Mano Que a família De uma pessoa Tem a ver Tá ligado Se você odeia a pessoa Você odeia a pessoa Não fica metendo A família dela No meio Não sei Que a família dela Vai lá e Tipo xingue você Mas nem assim Ameaçar uma pessoa Isso é retardado Isso é ridículo Isso mostra que você é idiota Igual a pessoa Continuando Ela pediu desculpa Então vamos ler o tweet dela Tweet dela Ai mano Se eu ficar falando essa merda Errado o vídeo inteiro Tweet Vocês me perdoam Tá Eu não sei falar essa porcaria Então Ela falou Já que vocês estão com dificuldade De encontrar o tweet Eu faço outro Reagi de forma grosseira Com um rapaz Que fez a piada de mau gosto E acabei xingando Muita gente no processo E me desculpo por isso Não me desculpo Por ter me defendido Sempre vou me defender Bom Eu acho que Desculpa você pede Quando você faz algo Sem querer Bom Pelo menos eu penso Que deveria ser assim Eu acho que desculpa Não é uma coisa Você pedir assim Tá ligado Acho que desculpa É tipo Você pisa no pé de alguém E fala Mano desculpa Você puxa o cabelo De alguém sem querer Tipo você tá no ônibus Sei lá Você esbarra alguém Você fala Desculpa Não quando você faz uma cagada Né Com intenção de fazê-la Porque se você fala Homens são lixo Você não vai falar isso Da boca pra fora Você quis fazer Você tava com intenção Aí ela falou Não me desculpo Eu não me desculpo Por ter me defendido Sempre vou me defender Cara Você se defendendo Do que velho Eu tava tipo Na internet Que o Mika tava dando uma olhada Sobre esse negócio Tinha saído mais alguma coisa E saiu um negócio Falando assim Influenciadora perde patrocínio Após dizer Homem é lixo Para rebater ofensa Eu queria que alguém Me explicasse Que ofensa Que o cara fez Em relação a ela Porque eu De verdade Não enxerguei Ofensa nenhuma Pode montar Em minha vontade Ele só Respondeu Com o outro sentido Que a frase Que a frase Que ela postou Tinha Porque se você Posta uma coisa Se você fala uma coisa Ou posta alguma coisa Com duplo sentido É óbvio Meu amor Minha querida Que alguém na internet Nesse mundão Lá fora Vai interpretar Vai interpretar Do outro sentido Se uma coisa Tem duplo sentido Nós somos seres humanos Nós somos diferentes Então umas pessoas Vão bater o olho Já interpretar De um sentido E outras pessoas Vão interpretar De outro sentido Por isso que quando você É streamer Youtuber Quando você É uma figura pública Quando você É um influenciador Alguma coisa assim Você tem que tomar Muito cuidado Com o que você escreve Você tem que ler Reler Mano Antes de eu postar Um vídeo Eu assisto ele Trinta vezes Pra ver se eu não Falei nada Que pode ser levado Para outro sentido Eu vejo o que eu escrevi Na descrição 70 milhões de vezes Eu e o Mika A gente vê o vídeo Noventa vezes Pra ver se não tá errado Se não tem nada Que pode ser levado Em duplo sentido Sei lá o que e tal Se eu falo alguma coisa Que pode ser levado Em duplo sentido Já zoolo na hora E se eu não zoar também Alguém falar Eu não ligo Então Com certeza Ela sabia Que ela tava postando Um negócio Que ia ser levado Em outro sentido Mas mesmo assim Ela postou Então Eu acho que Primeiro Ela postou isso Então Ela tem que saber lidar Com o que ia acontecer Era só não ter respondido Era só ter ignorado E Pela forma que ela respondeu Ela foi bem mais ofensiva Bem mais grosseira Que o cara Ela postou um negócio Falando Minha última declaração Sobre o ocorrido Dando o meu lado da história E aí ela escreveu Várias coisas Então Ela Vou deixar aí passando Na tela Tá bom Ela escreveu A minha intenção Com essa frase Foi falar que Sempre que eu posto Uma coisa E eu deixo Um por cento De breche Pra ser feito Uma piada De mau gosto Muito homem Vai lá e faz E é Foi como eu falei Pra vocês Quando eu posto Uma foto minha Tipo Alguém vai lá E comenta Belas tetas Mesmo não tendo tetas A maioria do nosso público Geralmente é homem Porque homens Acham mulheres bonitas E homens Gostam de jogos Também e tal Tem homens babacas Tem mulheres babacas Tem homens decentes Tem mulheres decentes Né Isso aí Existe velho Agora se generalizar Que todos eles São Merda Por conta Que alguns São merda Né Aí tipo Ela falou Que os caras Viam fazer comentário Babaca Meu anjo Quando você falou Que todos os homens São lixo Isso foi um comentário Babaca Então tipo Você não quer Que as pessoas Sejam babacas Com você Antes de babaca As pessoas E aí Seguindo lendo O resto Todo mundo tem Quando falou Quando falou Que ela Era gordinha Sei lá Porque ela Porque ela chamou Todos 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 Entendeu Todos Até os que estão Sentados Em casa Fazendo comida Para a namorada Que está doente Ela xingou Até esses homens Que estão em casa Sendo legais Ah mas ela falou Que tinha exceções Então não falasse Todos E para quem Está defendendo Ela Mano Não é assim Vamos passar a mão Na cabeça Quando está errado Por isso que está Tudo uma merda Passar a mão Na cabeça Quando a pessoa Está errada Ela está errada Não tem que Passar a mão Na cabeça Dela Ah eu gosto Dela Se você gosta Dessa streamer Que você ama Tanto Concorde Que ela errou Ela poderia ter Passado isso aí E não falado nada Quando você É um influenciador Digital Uma figura Pública Você tem que Saber se comportar Porque você depende Dos seus viewers Se você Não quer ter Não quer respeitar Seus viewers Então aprenda Não tê-los Eu nunca fui Desrespeitosa Com nenhum dos meus Viewers Eu não vou ser Vocês podem comentar O que vocês quiserem aí Eu vou só ignorar O seu comentário Se for ruim Né Tipo Se for um comentário Pejorativo Eu vou ignorar Ou vou responder Com educação Eu não vou Tipo te xingar Fique tranquilo Porque eu não sou Desse jeito Então Eu acho que Não tem que ficar Com dózinha Porque a Razer Fez certo A empresa A empresa Está prezando Né A sua figura A figura da marca Agora que ela já ficou Meio queimada Essa menina A empresa não vai querer Né Tipo Ter uma pessoa assim E eu fico até me perguntando Como que uma empresa Contrata uma pessoa assim Para ser parte Da equipe dela Porque se ela falou Que ela já era assim Antigamente Né Que ela era Bem pior antigamente Foi ela que relatou Como que uma empresa Chegou até ela E quis ela Se ela era bem pior Eu fico pensando Empresa Vocês tem que tomar mais cuidado Com quem vocês contratam Para representar a marca Né Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta aí o que você acha A respeito disso Se a atitude dela Foi correta ou errada Se a atitude da Razer Foi correta ou errada Se a atitude do pessoal Que tá ameaçando ela Foi correta ou errada Se o que ela faz Nas lives dela Né Sendo grossa Com as pessoas O que vocês acham disso E é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau